Muito maneiro te receber aqui, cara Satisfação mesmo, parabéns, cara, pelo seu trabalho Obviamente você sabe, né Mas... Você já ouviu isso milhões de vezes Mas eu vou dar o meu relato agora, porque eu também tenho direito Por favor, cara Meu amigo Eu não conseguia não ouvir você, pô Que bom, cara Em 2012 2011, 12, ali Meu Deus do céu, cara Era quase impossível mesmo Como é que era andar na rua nessa época, cara? Cara, era legal, normal E sabe o que é mais louco? É no mundo No mundo, é Tu fez uma versão em inglês, cara Não, mas a inglês você não conta, não conta não Deixa quieto Não vamos falar da... If I catch you Quem escreveu essa versão em inglês? Foi tu? Não, não Porque o inglês não é comigo, cara Não é mesmo Inclusive eu tive uma experiência, cara É... Que eu fui pra Barcelona Num intervalo de agenda Assim, de show Fiz um bate e volta, na verdade Que tinha um pessoal de uma produtora Lá, internacional Eles queriam aproveitar aquele momento, né Daquela loucura toda Do Cristiano Ronaldo fazendo dancinha Tudo, tudo A gente tava... Era número um no mundo, né É Cara, isso é... É muito louco Número um no mundo Naquele tempo com a música Cantada em português Um vanerão Sertanejo É muito louco, né O que é um vanerão? Vanerão é... É um estilo gaúcho, né É uma música dançante gaúcha Gauchesca Tradicionalista gaúcho Tá Então eu tenho essa vivência Meus pais são gaúchos E eu me criei no Mato Grosso do Sul Então Essa mistura do sertanejo Com o vanerão Com o forró É tipo um forró Só que gaúcho Pô, eu tava falando isso com o Jean hoje A gente tava ouvindo O Dedinho O Dedinho E... E eu perguntei Cara Isso é o quê? Aí ele, pô É sertanejo Cara, mas lembra forró Pô, mas é meio... É meio os dois, é É, é uma mistura A gente... O Dedinho mesmo A gente misturou um pouco Pegou uma pegada Desse piseiro Que tem aí Isso Ele ainda falou, cara Tipo barões da pisadinha É, tem um piseiro ali Com sanfona E... E acaba rolando essa mistura Mas tu tava em Barcelona? Tava, tava em Barcelona Aí... Aí... O pessoal pediu pra eu Ir lá gravar Com o produtor da Celine Dion Tipo o cara A Celine Dion não cantava em inglês, né? E porra Esse cara que Fazia ela cantar Aquelas músicas A Celine Dion No começo da carreira E ele que fazia ela cantar Em inglês Porra, velho Foi sofrido, cara Puta que Minha música Minha música São quatro Linhas Oh If I catch you E daí ele falava Não é Tipo, não é assim Ele falava Eu falei Mas eu tô falando assim, porra Não, você não tá, velho Porra, cara Eu demorei um dia Pra gravar E não rolou, cara Não é uma coisa Que eu tenho natural Essa coisa do inglês E aí Pô, não rolou em termos Não, mas aí eu gravei O vídeo tem quantos Tem quantos views Tem quantos plays Só no YouTube Vem pra mim Você diz Mas essa versão É que eu gravei aqui Que não tinha ninguém Falando nada Eu gravei pra Do nada Ó, tá aqui Essa é a letra Vambora E eu acreditei Fui lá e gravei A versão da If I catch you Aí a gente tava fazendo um show Em Balneário Camboriú A turma organizou uns barcos lá Botamos a turma lá No caixa daço Montamos um sonzinho Galera lá O pau fechou Gravamos o clipe Pô, e esse clipe Esse clipe Eu acho maneiro Você tem uma vibe gostosa Tá, vibe massa Verdadeiro É Remuniu uma turma lá Cantamos umas músicas Vamos gravar Vamos A música tava estourada Os barcos reunidos O pessoal Tipo, quem quisesse Estacionava e curtia Mas sabe o que é maluco, cara? Assim, nessa época Olha que engraçado Nessa época eu tava dando aula de inglês Eu era professor de inglês Puta, cê Não, não Sabe o que eu senti? Eu não senti que Eu não senti que Assim, nossa, que ridículo Eu senti Nossa, que divertido É, a ideia era Só isso A música é divertida Ô, eu vou querer um trem de ser aí também, hein, rapaz Por favor Poderia? Com certeza Aí que me refiro Eu vou querer um trem de ser aí também, hein, rapaz Eu vou querer um trem de ser aí também, hein, rapaz